RADO VERDE Ai, o papai tá lá assistindo o filminho dele Eu acho que eu vou riscar um pouquinho esse espelho daqui Vamos começar Olha o que que eu tenho Uma caneta Vou começar Tá muito legal Dois mais dois Fácil Quatro Eu acho que eu vou desenhar outra coisa O quadro já tá muito de tempo Pessoal, eu tô riscando do espelho sem o papai saber Não conta pra ele, hein? Dois mais um do espelho sem o papai saber o que eu tenho Dois vezes... Dois mais um do espelho sem o papai saber o que eu tenho Dois mais um do espelho sem o papai saber o que eu tenho Olha que fácil, risca, paga, é muito fácil, nunca que eu desenho, já sei o que eu vou desenhar, um mato, que flores bonitas, Ô Sara, que sempre você está fazendo esperma, mulher, escândalo, menina, se sua mãe vê isso aí, mas papai, essa caneta apaga, olha só, e que caneta é essa que apaga assim, caneta que apaga quadro branco, a sua sorte será que sua mãe não está vendo isso, porque se ela ver isso aí, com certeza ela não vai gostar, mas papai, essa caneta apaga, olha só, risca, apaga, que legal, então vamos brincar um pouco, papai eu tive uma ideia, vamos riscar, vamos, o nome está aqui né, vou guardar minha pipoca aqui, agora, eu gostei, só tem um né, só tem uma caneta, é a metade de presto, vou fazer um desenho bonito aqui, faz assim, você desenha uma parte e eu tento adivinhar, sabe o que é, o quadrado, não, janela, não, vou fazer outra parte, já sei, o que é, deixa eu terminar, nossa Sarah, você acertou, é o que, é só colocar aquelas bolinhas aqui, olha, muito bem, muito bem, um dado, ainda bem que a mamãe não está vendo isso né, pois é, se ela ver, com certeza ela não vai gostar, agora vou fazer outra para ver se você sabe o que é, sabe o que é, sabe o que é, um carro, um carro, um carro, isso vem, eu terminei o carro, aqui vai ser as rodas, agora a minha vez, vai ficar bem forte, por favor, não, vou fazer a outra parte, uma porta, uma casa, não é não, uma casa, muito bem, legal, uma casa com um X na frente, uma janela, ah, uma janela, que lindo, alguma coisa, uma florzinha adorável, não é bem, vai já olha, eu falo, faça outra ai, mas que sua mãe chegar, se ela chegar, com certeza ela vai ir para o lado, vem se na bravo dela, ja, já estou até imaginando, ah, como é que chama, uma estrela, Peraí, deixa eu fazer melhor. Nossa, não tá aparecendo nada aí. Pronto, agora eu vou fazer a minha arte. Sai forte. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Dá pra saber? Tomada não. Eu também não sei o que é isso. Então valeu salto. Um óculos. Acertei? Acertei. E o óculos tem uma perna maior do que a outra. Maior do que o óculos. Tá bom. Então vamos terminar. Vamos decorar o óculos. Se a mãe tá vindo, vamos apagar e vamos... Papai, a mãe tá chegando! Vamos apagar, né? Tchau, tchau. Não tem nada aqui. Não tem nada. Tô com a mão, acho que mas tudo bem. Mas ela não vai perceber não. Cadê? Cadê? Tchau, tchau. Tchau. Ufa. Tchau. Tchau. Obrigado.